Oi gente, eu sou o João Pedro e um dos idealizadores do canal Márcio Martins. E ele é o... Davi, o irmão mais velho, esse que é o meu maninho. Eu sou o cigogênito. E tô passando aqui pra falar que já já tem vídeo novo. Então já se inscreve no canal, deixa o like e comenta.